Eu queria ser uma abelha Aja amor, aja amor 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 Essa também é pra alegria É pro verão, é pra Bahia É pro Brasil Vinha passando pela mata escura No bate-boa ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o origa dessa nação Com o balanço do mar eu vi Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Vinha passando pela mata escura No bate-boa ouvi uma canção No bate-boa ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o origa dessa nação Com o balanço do mar eu vi Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor E aí que esse que vovó me ensinou Quem é o cavaleiro que vem de aroanda É Oxó sem seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro que vem de aroanda É Oxó sem seu cavalo Com seu chapéu de banda Souté, Souté de Mayangá Maiangolé, Soté, Soté de Maiangá Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de Angola e Gueto Mãe, Maiangá que comanda o centro Dono Oxum dançando a choce no tempo Lá em cima no camarineiro Marinha da pipoca a joelha Em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro Coque Tanda, lunda, mãe, banda 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 coque Coque Se eu sentia santo sim que eu sei Da xixi aqui da vida, aqui a poeira Casa de batuque e toque na mesa Linda a santa e a santa pureza Vira fogo a traca, a traca se enxerga Vira no dentro da mata do jeito Braça acesa na pisada do frevo Arrepia o corpo inteiro Coque Tanda lunda, mãe, banda 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 coque Coque Tanda lunda, mãe, banda coque Tanda lunda, da cachoeira Tanda lunda, paz e água fresca Tanda lunda, fora bebê Coque Tanda lunda, mãe, banda 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 coque Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de angola e gueto Mãe, maquiampa que comanda o centro Dona Oxum, dançando ao choque no tempo Lá em cima, no tamarineiro Marinha da pipoca, joelho Em janeiro, no dia primeiro Peço, dono do terreiro, coquê Nandar, lunda, pai, em panta coquê Nandar, lunda, mãe, em panta coquê Nandar, lunda, mãe, em panta coquê Não, 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 não. Não, 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 não.